Eu sempre falava, ah, se eu pudesse escolher um Grand Slug para medalhar seria o do Japão. Eu lembro que eu lutei uma vez, eu acho, o Grand Slug no Japão e perdi na primeira luta. Eu pensei, nossa, um dia eu ainda vou medalhar no Japão. E foi na Olimpíada, então foi melhor ainda do que eu imaginei que eu queria. Bom, Londres foi minha primeira, então eu falei para ele, faltou. Ganhou um sobrenome, é Mária Guerra da Silva, medalhista olímpico. Então isso marcou muito para mim. Rio de Janeiro, competi em casa, com uma torcida, com todo mundo, aquilo foi mágico, foi uma experiência inacreditável. E agora, poder voltar para casa depois de um turbilhão de emoções, de dureza, de cirurgia, poder lutar no Japão, que é a casa do nosso esporte, foi um gostinho também completamente diferente, emocionante. Não podia deixar, nunca podia me surtar de estar aqui com os nossos atletas medalhistas. Agradeço mais uma vez ao COBE por oportunizar a vinda deles ao Rio de Janeiro. E daqui a três anos nós temos Paris. Estamos certos de que lá buscaremos ainda mais. Parece que deu muito sentido para muita coisa, sabe? Não só a medalha, mas levando muita coisa de toque para casa, da energia das pessoas, das pessoas que gostam de mim. Que a medalha é muito importante, mas que essas pessoas vão até o fim, vão estar comigo, me desejando coisas boas e isso para mim é muito importante. É uma alegria enorme, assim, minha carreira, tudo que eu vivi, minha carreira é a minha vida, praticamente. A gente ajudou com seis anos e eu nunca saí. Eu sempre fui apaixonada por um povo, por competição e eu quero mais. Eu saio dessa competição com mais vontade ainda.